Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. Um abraço, amigos do TJS. Não é todo dia que se recebe um governador de Estado. Por isso, Caratinga respirou um ar diferente nesta quarta-feira ao recepcionar Romeu Zema. As informações oficiais foram de que ele se dirigiu até nós para dar aquela força a mais aos nossos esforços de combate à pandemia de coronavírus, distribuindo pessoalmente até máscaras a populares na área central. Mas é difícil não desconfiar de que essa movimentação toda não tenha tido também caráter político. Estaria Zema já em pré-campanha à reeleição? Bom, nem a tradicional ida ao Café Iris, programa seguido por 10 entre 10 políticos com ambições de poder que nos visitam, ele dispensou. A política, no entanto, não é o nosso foco de hoje, como a ênfase dada pelo governador em seu estado entre nós. Foi o combate ao coronavírus, é disso que iremos falar. O que nos interessa é saber. Estaria Caratinga fazendo a sua parte em relação a essa questão? Se não estamos no paraíso também, é preciso assinalar que não estamos no inferno, não. Basta dizer que até hoje nenhum morador do município que tenha sido infectado pela covid-19 ficou sem assistência. Exames, remédios, oxigênio, leitos, inclusive de UTI. Nada disso jamais faltou por aqui, ao contrário do que vem ocorrendo em outras localidades. O comprometimento das autoridades e dos profissionais de saúde locais na luta contra a pandemia não pode ser desprezada. A população vem sendo atendida por eles de forma ágil, atenta e, diria mesmo, dedicada. A campanha de vacinação também prossegue da melhor forma possível. É digna de nota a contribuição em todo esse processo do Hospital Irmã Denise do Cazu. Não fosse o bom número e a capacidade técnica de seus profissionais, sua bem montada estrutura física, sua capacidade de adaptação e de expansão de serviços e, sem dúvida, seu comprometimento social, estaríamos aí sim em péssimos lençóis. De referência regional, o hospital passou a ser visto como um modelo a ser seguido em todo o Estado, no que diz respeito ao cerco à pandemia, com uma das maiores ofertas de vagas de UTI de Minas Gerais. É evidente que lamentamos tantas mortes de caratinguenses pela Covid-19, 234 até o momento em que fechávamos este comentário. Mas não fosse o bom desempenho daqueles que foram escalados para enfrentar essa situação no município. Quantas mais não poderiam ter acontecido? Caratinga hoje fortalece-se como exemplo no combate ao coronavírus e já se candidata a novas conquistas no setor da saúde. Que a boa sorte e a competência de quem atua na área continuem nos acompanhando. Só falta agora que nós, cidadãos, também nos dediquemos um pouco mais a essa causa. Kleber Duval, direto da redação.